Gente, a ergonomia é uma ciência, uma área de estudo, uma área de atuação, onde a gente vai nas empresas, faz análise e estudo das condições de trabalho em relação às pessoas. Então, para elas não adoecerem, para elas não se acidentarem no trabalho, essa relação trabalho e ser humano tem que estar em equilíbrio. Então, ela tem que ter um bom ambiente para trabalhar, uma boa iluminação, um bom mobiliário, um ritmo de trabalho adequado, um número de pessoas adequado para atender aquela demanda de trabalho daquela empresa. Então, tudo isso é ergonomia. Quando tem esse desequilíbrio, quando tem riscos ergonômicos, esse desequilíbrio acontece e pode acontecer o pior, que são acidentes e doenças do trabalho. Então, nós, profissionais de ergonomia, agimos na prevenção disso. E aí, a gente tem uma norma aqui no Brasil, que o normativo às empresas obriga as empresas a cumprirem com ergonomia, a fornecer ergonomia para os funcionários, que é a norma regulamentadora 17. E aqui no Brasil, a gente tem outras normas, mas essa é específica de ergonomia, própria de ergonomia. Por isso que o nosso campo de trabalho é tão grande, porque a gente tem essa questão obrigatória, normativa, que faz com que as empresas precisem nos contratar para realizar esse trabalho.